Agora é o seguinte, a nossa receita de hoje também hoje é um espetáculo, porque eu sei que muita gente enfiou o pé na jaca, veio o carnaval, você comeu, né? Pois bem, tem que aproveitar mesmo, mas passou, a gente volta aos eixos, tá? Então a gente vai aprender a fazer um suco detox, pra dar uma boa limpada. É abacaxi com laranja, maravilhoso, você vai ver toda a dica pra fazer direitinho. E vai aprender a fazer um espaguete colorido saudável. Quem ensina é a chefe de cozinha, Judith Lupe. Ela é lá do VegTube, que eu adoro, tem um monte de receita vegana. Muito obrigada por estar aqui, muito bom te receber. É um prazer, é sempre um prazer. Judith, então hoje vai ensinar a gente a fazer essa lindeza. Olha que receita, gente. Olha que show. Que delícia, né? E o suco, tá bom? Bom, a gente vai começar pelo suco. Eu tenho suco de laranja puro, natural. E o segredo é o abacaxi congelado. Esse abacaxi eu piquei e congelei. Você picou primeiro e depois você congelou, é isso? Isso. Tá. Eu faço também um esquema que eu gosto muito, que é assim, eu limpo o abacaxi, aí tiro o talinho do meio, corto as rodelas, né? Aí eu coloco no frizz. Às vezes nem tiro o talinho do meio, não. Falei, mas não tiro, não. Só corto as rodelas. Coloco numa bandeja de bolo, assadeira. Isso, pra não grudar. Esticado pra não grudar. Depois que ele congela, eu coloco naquele saco zip e aí vai pra lá. De manhã, na hora de fazer o suco, é só tirar uma, duas rodelas e pronto. E tem o gengibre, porque o gengibre também é desintoxicante, né? É uma delícia, né? O abacaxi é antioxidante. E aqui, como eu não vou peneirar, então as fibras vão ajudar a limpar o intestino. Então é suco de uma laranja, uma xícara de abacaxi picado e uma pimenta. E aí, como o abacaxi tava congelado, vai ser gelado. Geladinho. Geladinho e ele vai ficar grosso, né? Vai dar mais saciedade. Ai, eu vou ter que experimentar. Olha o sacrifício. Olha o barulho. O que eu queria, gente? E não tem açúcar. E o abacaxi ajuda a limpar o estômago. Me conta. Limpa o intestino, ajuda na digestão. E é rico em vitamina C, que é o antioxidante, quer dizer, previne o envelhecimento precoce. Opa! É esse. Pegou? Laranja, abacaxi, pouquinho de gengibre. Delicioso. Não é tão fácil, né? Simples. Mas faz um... Tem um benefício enorme. Aí o que a gente vai fazer? Pra continuar, pra complementar essa alimentação saudável, tomou o suquinho. Vamos imaginar que você tomou hoje de manhã o suquinho. Na hora do almoço, olha o que você vai comer. Um espaguete colorido. Isso. Que não vai macarrão, não tem massa, não tem farinha branca aqui. Pra compensar o pé na jaca, né? Legal. Sem glúten e sem lactose. Isso. Eu usei esse ralador aqui e fiz fatias como se fosse um espaguete, né? É um ralador bem de bolinha, tá, gente? Isso. Esse modelo aqui. E aí eu vou temperar. Eu tenho cebola, alho. Pega direitinho o jeitinho da Júlia de temperar, porque a comida dela não tem igual. É uma coisa. Cebola. Cebola bem picadinha. Isso. O alho. Vou usar o cogumelo, o champignon e a ervilha fresca. E, ó, não sei se você reparou, mas é um tiquito de azeite, não é muito, não. Gente, é pouquinho mesmo, tá? Só... É só pra refogar mesmo. Depois, se você quiser pôr um pouquinho mais de azeite, aqui e aí... E aí... E aí... E aí... E aí... É um prato super rápido, você faz e come na hora. Bom, eu vou colocar primeiro a cenoura, porque ela é mais durinha, né? Vou deixar murchar a cenoura. Esse cogumelo que você está usando é o Paris? Não. É o champignon fresco. Champignon fresco. É. Mas pode usar o Paris, o Chimeji, ou então fazer com outros legumes. É um tomatinho para dar uma cor. Prato colorido. Ó, para quem quer aprender mais com a Judite, a Judite está no YouTube, é VEGTUBE, tá, gente? Ou então você entra no... No... Não, é no www.vegtube.com.br, é o melhor. Aí se você quiser fazer contato, você pode ir pelo e-mail, www.vegtubebr.com. Mas se quiser, de repente, fazer aula com a Judite, ela está no telefone 011-981-20-8492. 011-981-20-9484-9492. O tempo inteiro da Judite, a comida dela é uma coisa. Tá bom. Tá bom. E aí eu falei, né, você dá aula. Se a turma fizer um grupinho lá, você vai, não vai? Não, com certeza. Então pode entrar em contato, fala, Judite, a gente tem uma turma aqui. É a minha paixão. Bem, 011-981-20-8492, tá bom? Ai. Tchau. 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 não é não?